Deixa eu te perguntar, Rogério, antes da gente começar, você perguntou pra mim que ano que eu tinha... Você falou uma maconha? Eu? É. Por que você tá falando isso? Porque você tem uma lentidão de maconha. Tem uma lentidão. E o teu pai, eu não sei, não sei. Mas o teu pai era muito diferente, você. O teu pai era o oposto de você. Não, não, não. Obrigado. Jura? Eu não sei se sou eu elogio você. Não, mas... Mas é... Não, porque ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras e super inteligente. Não, o teu pai era... Se eu sou o oposto dele. Não, o teu pai era sanguíneo, o que eu quero dizer. Ah, sim. E você não é. Não, acontece que é... Não, não. Mas aí você tá enganado. Porque na maior parte do tempo ele era uma figura super tranquila mesmo. E às vezes ele encanava em lugares públicos ou em entrevistas e ele era super... Assim, ó. Você não arrancava nenhuma. Como é que você imagina ele? Não consigo ter o teu pai mesmo. Não, mas sério. Como é que você imagina o meu pai? É sanguíneo. Assim, como é que você imagina ele? É... Como eu... Bom, então eu vou ser obrigado a falar. Fala, pode falar. Em 1983 eu tava em Portugal fazendo uma viagem, né? Conhecer Portugal, não conhecia. E justamente naquele momento o Glauber Rocha tinha morrido, sabe? E aí eu soube pela manchete do jornal em Portugal. E depois vim a saber, lendo e tal, que o Glauber morou os últimos dias em Portugal, em Sintra, né? Então, o que que eu fiz? Pô, eu fui apaixonado pelo Glauber. Eu vi tudo do Glauber. E o que que eu fiz? Eu falei, eu tava em Lisboa, né? Aí eu peguei o trem, né? Fui pra Sintra, né? E ali fiquei olhando, né? Aí sentei naquela... Onde eles oferecem aqueles travesseiros, né? Cremosos, né? Aquele doce que é um travesseiro, né? Sim, gostoso. Gostoso pra caramba. Aí eu sentei naquele bar, que é da praça principal de Sintra. Fica as mesinhas lá e tal. E eu fiquei respirando. Falei, porra, como eu queria tanto saber mais do Glauber. Porque eu sabia que ele tinha passado os últimos dias ali em Sintra, né? Aí eu conheci um rapaz ali, um garoto novo. Comecei a conversar. Descubro que ele se chama Carlos Pinto. Descubro que ele trabalhava com música em cinema, né? E tinha uma casa em Sintra. E que ele tinha uma tese de que o Glauber foi assassinado, sabe? Ah, é mesmo? Mas é uma tese delirante, né? E ali eu comecei a fazer uma coisa louca. Porque eu tava como turista e comecei a fazer uma pesquisa sobre o Glauber. Então o Carlos Pinto ia me levando pros principais diretores de Portugal que ele conhecia. Como Zé Fonseca. Zé Fonseca e Costa, que é um grande diretor português. E aí eu falei sobre o teu pai, sabe? E antes mesmo de conhecer o Carlos Pinto, lá em Portugal mesmo, eu tinha ligado pro teu pai. E eu não sei como eu descobri o telefone do teu pai. E falando que eu era do Brasil, que eu tava fazendo uma pesquisa sobre o Glauber. Não era nada disso. Não tinha porra nenhuma disso. E o teu pai falou, não, vem, pode vir aqui, eu vou conversar, vamos conversar. E foi aí que eu fui com o Carlos Pinto na casa do teu pai, sabe? E nesse período de 83, você devia estar lá com dois aninhos, provavelmente, né? Então, é. E o teu pai me recebeu muito bem. E o seu pai se mostrou na entrevista comigo o que sempre foi, sempre que eu vi na televisão, que era uma figura, quando eu falo sanguínea, no sentido de grandes gargalhadas, engraçado pra caralho, né? Às vezes. Mas, é... Oposto de você. Mas não é? Eu sou assim também. Mas, olha, é... Mas acontece que foi, cara, quando o Glauber tava lá, ele tava, por acaso, ele tava no meu parto, tu acredita? Ele tava durante o meu parto, ele tava lá. Ah, imagino, porque o teu pai morava lá também. Ah, e ele era um puta amigo do meu pai. Lógico, lógico. E os dois viviam grudados, assim, entendeu? Pelo menos uma época, um período, né? Pelo que eu sei. Agora, você morou muito em Portugal? Não. Foi logo depois? É, um ano de idade, eu já... Ah... Um ou pouquinho, assim. Ah, então foi logo depois que eu estive lá. É, foi logo depois, né? Eu já saí, fui morar lá na ilha de Itaparica, que o meu pai escreveu lá os livros e tal. Segundo o teu pai, nesse papo que eu tive com ele, o grande livro, ele já falava disso. Era o vivo. É, o vivo povo brasileiro é o... Era o grande, é. É o... É pro povo. Pelo que ele é, assim, mundialmente conhecido, é pelo vivo povo brasileiro. E talvez seja o livro mais reconhecido, né? Pela crítica. Não o mais vendido, mas um dos mais reconhecidos pela crítica. Não o mais vendido. Eu acho que é aquele... Getúlio? Não. Casa dos Budas de Tósos, tá ligado? Que teve a interpretação da Fernanda. Isso, da Fernanda Tós. Eu vou te dizer, esse... Mas o livro é porque ele fazia parte de um lançamento, na época, que era Os Sete Pecados Capitais. E aí cada autor escrevia sobre um pecado capital. E do meu pai era o Luxúria, né? Que ele pegou logo de cara. Então ele escreveu esse que era na ótica de uma mulher relatando uma vida sexual superativa. Quando eu falo isso, eu acho que o filho... Acho até que esse é um grande problema do nosso país, né? As famílias acabam impondo, né? Então, por exemplo, isso acontece muito com o músico. E com o teatro também, Alto. O filho vai sempre seguir, né? É tão bacana, por exemplo, o pai artista e um filho cientista. Um filho bancado. Seria tão bacana isso, né? Mas é muito difícil. O filho sempre está querendo copiar o modelo do pai. E é sempre uma cópia mal feita. É muito difícil o filho... Não, mas você tem um outro caminho. Tem outro caminho. Tem outro caminho. É muito difícil o filho superar o pai. E você vê na música. Você vê o tempo todo isso na música, entendeu? Na sua família alguém tinha alguma coisa de música? Nada. Minha família é completamente zerada em termos de arte. Meu pai era advogado, criminalista. Minha mãe era dona de casa. E na minha casa não tem nenhum artista. Acho que a única pessoa que seguiu esse caminho fui eu. Mas isso foi seguir o caminho tão oposto do teu pai, né? Totalmente oposto. Totalmente oposto. E isso me incomoda um pouco, sabe, Bioto? Essa coisa do... No Brasil tem isso, né? Por exemplo, aí o artista vai tocar na Europa, leva todos os filhos para cantar lá. Tem uma coisa assim... Do sertanejo acontece muito isso, né? O cara tem o filho, tem o filho... Quer dizer, a força da família, né? Tem uma coisa assim... Por que você tem que seguir o modelo do teu pai? Por que você não segue um outro modelo alternativo? Eu acho que já é um nepotismo forçado já, pelas próprias sociedades, entendeu? Acho que já é uma parada, uma espécie de... Você foi pra um caminho bem diferente dos seus pais? Foi. Fui, mas era porque meu pai, ele teve uma criação quase que psicopata pelo meu avô, né? Ele criou ele de um jeito, assim, opressor, assim, horrível mesmo, assim. Que meu pai contava umas histórias, assim, sobre meu avô, de terror. Tipo, ele apanhando de cinto, né? Com aquela fivela no metal, né? E é... Não, mas coisas assim que nem naquela época, que era tipo, ele brincou na grama, aí ficou se coçando, aí meu avô passou enxofre nele, pelado, e deixou ele no sol. Quer ver um outro cara que era muito amigo do teu pai, que era muito amigo meu também? Luiz Carlos Marcial. Muito amigo, sabe? Luiz Carlos Marcial era muito amigo do teu pai. É, meu pai, ele teve um período que ele tinha muitos amigos, e aí depois ele foi meio que se fechando, cara. Aí ele foi ficando muito estranho. Agora, fechando em termos, né, Vento? Porque, por exemplo, ele tinha coluna no globo, né? Era uma... Não, ele era... Mas ele era um alcoólatra ferrenho quase que até o final da vida dele. Ele tentou largar com o tempo, assim, mas era uma coisa que ele tinha passado por tratamentos. Eu passei por clínica com ele também, já, mas era um vício que estava acima dele. E, então, ele era aquele tipo de alcoólatra, só que funcional. Sabe uma pessoa que está... Que é um drogadaço, mas ele ainda aparece para trabalhar, entendeu? Só que a vida pessoal dele é um total... Mas, assim, ele nunca... Meu pai nunca deixou de entregar uma crônica. Uma crônica. Mas eu acho que, no final, as crônicas dele já expressavam esse problema dele, né? E, às vezes, em algumas ele podia lidar, assim, com esse assunto. Porque isso daí não me é estranho. Porque eu não estou me contando nenhuma novidade. Minha mãe é... Minha mãe descia pelo bairro inteiro com fotos do meu pai e espalhando pelos bares para não vender para ele bebida. Ela ia por ele pelo Leblon em todos os bares que ela sabia que ele podia ir e deixava a foto dele e implorava para o cara se ele aparecer, não vender a birida para ele, entendeu? Então, era punk. Então, ele tinha esse lado que era super profissional. Para ele, assim, moral e a profissionalidade... Então, você morou em Itaparica? Você morou em Itaparica, morou no Leblon? É, morou em Itaparica, Leblon, Alemanha... Alemanha. Mas, é, foi isso. Mas que história, né, cara? Não sabia que tinha acontecido isso. Esse link que a gente tinha nessa ligação. É, e um cara muito afável, comunicador. Era muito legal. Foi muito legal. Ele contando sobre o Glauber. Foi impressionante, cara. É. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu? 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 Eu?